Eu acredito que exista, que exista, que existe seres extraterrenos, intraterrenos. Eu acredito em outras vidas, eu acredito que isso aqui tudo é um molde, é uma forma de outras vidas passadas. Mas agora eu tô numa, meu irmão, que é o seguinte aí, brother. Eu acredito que existem seres do futuro também, brother. Tá me entendendo? Então, é tudo, é tudo e nada, é nada. Preto, gordo, cafajeste, formado em cornologia, sofrências e deficiências capilares. Assim, de maneira irreverente, se autodefinia um dos maiores pesos pesados da música brasileira, Tim Maia. Nascido na Tijuca, Rio de Janeiro, a 28 de setembro de 1942, Sebastião Rodrigues Maia era o caçula de uma família de 19 filhos. Começou a cantar aos 9 anos e aos 12, com 60 quilos, ganhou um violão do pai. Dois anos depois, o padre da igreja dos Capuchinhos lhe deu uma bateria. Com ela, fundou os Tijucanos do Ritmo, seu primeiro conjunto musical. Mais tarde, com 75 quilos, foi em busca do sonho americano e de outros ritmos. Nos Estados Unidos, descobriu o funk, o soul e o sistema penitenciário. Cinco anos depois, foi deportado. De volta ao Brasil, com 82 quilos, Tim reencontra seu amigo de juventude, Roberto Carlos, e conhece, enfim, o sucesso. Com a gravação do rei para Não Vou Ficar. Numa vida marcada pelo excesso de drogas, peso e talento, Tim Maia construiu um personagem único. E para cantar Tim Maia, compositor e intérprete, o Som Brasil convida Léo Maia, herdeiro musical do nosso homenageado, um dos representantes da nova MPB, Música Preta Brasileira. Instituto, coletivo que reúne artistas cariocas e paulistas. Revisita a fase mística de Tim. Taryn, cantora carioca, fortemente influenciada pelo black music. E para comandar o nosso baile, um dos maiores astros do afropop brasileiro, seu Jorge! E para comandar o nosso baile, um dos maiores astros do afropop brasileiro, seu Jorge! Não me amole, com esse papo de emprego Tá vendo? Não tô nessa O que eu quero, sossego É um queimando bom O que eu quero, sossego O que eu quero, sossego Sem miseria O que eu quero, sossego O que eu quero, sossego Oh, no, yeah Com o juntão Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntinho Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntinho Eu e você, eu e você Dorme embora agora Eu e você, eu e você Eu e eu e você Pra longe Meu caminho é ida sem volta Uma estrela amiga me guia Minhas apresas se solta eu Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina E por onde vou, vou levando Marcas do meu peito sonhando Vou cobrindo as flores da estrada De um vermelho amor madrugada Eu vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Oh, 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 oh Preciso vê-la, Cristina Preciso vê-la, Cristina Minha menina Preciso vê-la Preciso vê-la Oh, 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 oh Cristina Minha menina Cristina Beleza! Beleza! Fica junto, meu povo! Vamos curtir! Beleza! Fica junto, meu povo! Sim, Faió! Sim, Faió! Se alguém ligou Sim, Faió! Sim, Faió! Sim, Faió! Se alguém ligou Minha senhora Se alguém lhe amou E for-se embora Você pode se encontrar Você deve se agitear E viver tranquilamente Sentindo o disposto Ele eu furou Sem parou Sem parou Se alguém lhe vou Sem parou Sem parou Sem parou Sem parou Se alguém lhe vou Sem parou Sem parou Não apaga, não apaga Que beleza! Festa boa, meu povo! Salve, salve! Nossa senhora! Do Leme ao Pontel Do Leme ao Pontel É um ano de igual No mundo Do Leme ao Pontel Do Leme ao Pontel É um ano de igual No mundo Sem parou Calabouço, Flamengo, Botafogo Luca É um ano de igual Eu tomo um Guaraná Eu tomo um Guaraná Com parou Se alguém lhe vou Ao Place Do Leme ao Pontel É um ano de igual Do Leme ao Pontel Do Leme ao Pontel Do Leme ao Pontel Do Leme ao Pontel Eu vim aqui para lhes dizer Eu vim aqui para lhes dizer E eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros da cultura racional Lendo os livros da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Instituto Eu vim aqui para lhes dizer Eu vim aqui para lhes dizer E eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros da cultura racional Lendo os livros da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa relax, numa tranquila, numa boa E neve-sal, Moçambique e Angola E neve-sal, Moçambique e Angola E neve-sal, Moçambique e Angola Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viu na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Viu na vida Mas quem sofre sempre tem que procurar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viu na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Viu na vida algum motivo pra sonhar Viu na vida algum motivo pra sonhar Azul da cor do mar 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 Eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, mas agora Você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, por isso eu não vou mais ficar Não vou ficar, não, não Não, não, por isso eu não vou mais ficar Toda verdade deve ser falada E não adianta a gente se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, eu não vou mais ficar Por isso eu não vou ficar, não Não, 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 por isso eu não vou mais ficar Pensando bem Não vale a pena, não Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Por isso resolvi agora acabar com toda história Não vou mais ficar O nosso amor está desfeito Não tem mais, não tem mais jeito Não vou mais ficar, eu não vou mais, não Não, não, agora eu não vou mais ficar Juro que não vou, não Não, 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 eu juro que não vou ficar Por isso resolvi agora acabar com toda história Não, 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 eu não vou mais ficar O nosso amor não tem mais jeito Desse jeito eu não quero mais você Não vou mais ficar, não Não, 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 eu não vou mais ficar Eu juro que não vou, não, 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 não Beleza Vamo na chã, vamo na chã O mar luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Andratos fez tipo Nema Iracema, Itamaracá Os seguros são vicente Peços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade eu sou assim Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Com o colorido da alegria de chegar Ando aos reis de Anema Iracema, Itamaracá Os seguros são vicente Peços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade eu quero O mar, a luz azul guia Rola firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Ando aos reis de Anema Iracema, Itamaracá Os seguros são vicente Peços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade eu sou assim Tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais Vou continuar Ando aos reis de Anema Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a condição Já rodei o mundo, quase o mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão E já senti Saudade Eu já fiz muita Coisa errada Eu já pedi Ajuda Eu já dormi Na rua Mas lenda atingiu o consenso Mas lenda atingiu o consenso A imunização É só um É só um É só um Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingi o consenso Mas lendo atingi o consenso A imunização Racional A imunização A imunização A imunização A imunização E para presidente I love you Dentro da música popular brasileira Eu me localizo assim como um bicão Apesar que hoje em dia A música se internacionalizou Quer dizer, a música é internacional A música é um todo Todos entendem uma música só Música brasileira é propriamente dita Eu também toco Um pouquinho, mas não toco muito Toco o que eu posso Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Eu vou me sacuzindo Chocolate 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 É Só quero chocolate Só quero chocolate É Não adianta vir Com Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não quero chá Não quero chá Não quero Coca-Cola Me liguei Chocolate Só quero chocolate Não adianta vir Agora Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero ver Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Bebam não Quero dinheiro Eu só quero amar Venho lhe dizer Se aguantou errado Não fui o culpado Rogo o seu perdão Venho lhe seguir Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu Confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Longe de você Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Longe de você Longe de você Pai Longe de você Longe de você Longe de você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a canção que eu vou ouvir Esta é a canção que eu vou cantar Fala de você, meu bem E do nosso amor também Sei que você vai gostar Oh, I play, oh, I play These are the songs I wanna sing Yeah, 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 yeah These are the songs I wanna sing Yeah, 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 yeah Aplausos Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é vida pureza E sem medo de extinguir o mal e o bem Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto E ver tudo bem mais claro no escuro Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrar Felicidade vai brilhar no mundo Que beleza 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 Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas dessa vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei 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 É mais do que esperava Baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não para Embora não Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que sei Baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Agora Não, não vai Embora não Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Não, não vai embora Morrer de saudade Morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora E o som Brasil de hoje Se despede aqui Mandaram dar o tempo Essa TV é uma fuga Foi a gente no ar E foi o Imbra não dar o tempo Ela falou pra cantar Só três e me mandar Eu não vou embora hoje Vou estar aqui até amanhã Eu não mandei eles me colocarem aqui Ih, mas não tá chovendo Nem que chove a carne verde Esse baile vai pra neve Tcham, tcham Isso é São Pedro que tá doidão lá danzando, meu filho São Pedro que tá doidão Tá falando lá, tô com a minha mãe com você Tcham Tcham, tcham, tcham Legal De rapês, de esmalete Tcham, 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 tcham Bem grosso, de esmalete Bem grosso Se não tiver grosso, tenta Faz qualquer coisa Põe que tá fino também Tcham, tcham, tcham Agora as princesas, as princesas As princesas Toma o Guaraná, suco de caju Boi a balabara, sua pimenta Pode cantar, as princesas, as mulheres Boi a balabara, sua pimenta Só as mulheres Põe a balabara, sua pimenta 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 Tá botando as bolas, cara Você canta naquela outra parte Põe a balabara, sua pimenta Legal, agora, legal Só as virgens Só as virgens Ela ia cantando, ela ia cantando Mas pauta no meio do caminho Tcham, 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 t